Os serviços secretos norte-americanos revelaram mais de uma centena de documentos pessoais de Osama Bin Laden confiscados em 2011 durante a operação que neutralizou o líder da rede al-Qaeda no Paquistão. Entre o material até agora classificado encontram-se dezenas de cartas onde o organizador dos atentados de 11 de setembro aponta novos alvos nos Estados Unidos, defende mais violência e menos diálogo durante as revoluções árabes ou retrata as divisões na frente iraquiana que darão origem ao grupo Estado Islâmico. As revelações surgem dias após um jornalista norte-americano ter posto em dúvida a versão da Casa Branca sobre a morte de Bin Laden num refúgio no Paquistão. Os documentos desclassificados incluem igualmente um vídeo com uma carta de despedida de Bin Laden dirigida a uma das suas quatro esposas.